Bom dia, meu nome é Mayra, estudo na escola do marco de Almeida, do distrito de Bairro de São João, em Xadá. Eu tenho 15 anos, o que eu tenho a dizer é que trabalho infantil não é bom para a criança, porque o trabalho infantil tira a liberdade da criança viver no mundo do que? De nascer. Porque quando a criança começa a trabalhar com 12, 10 anos de idade, ela está tirando o quê? A juventude está tirando, ela tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ela necessita. Porque nós, como jovens, temos várias vezes a tomar, mas como adolescente, o que eu quero dizer é que o nosso dever é estudar. Porque o que eu aprendi hoje, eu vou ser usada no futuro. Se eu quero trabalhar hoje, no futuro, o que eu vou falar para os meus filhos? Então, sempre eu converso com a minha mãe na minha casa e falo para ela, pergunto se ela achou bom porque ela começou a trabalhar muito cedo e ela não concluiu. Ela parou de estudar até o básico de 5ª série e hoje eu fico conversando com ela e ela fala que não quer isso para mim. Para mim é que as minhas filhas e as minhas filhas. Então, o que eu quero dizer é que nós, muito adolescente, jovens, devemos estudar. Porque o que eu aprendo, eu vou ensinar. Não é isso? Então, vamos todos combater o trabalho infantil. Obrigada. 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 Obrigada.